E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online.net E hoje eu vou falar sobre captadores Será que vale a pena trocar os captadores da tua guitarra Que tu compraste, digamos assim, mais baratinha E os captadores não são tops de linha E aí tu estás reclamando do teu timbre Isso daí eu achei interessante esse assunto Porque é uma coisa que se fala bastante Mas eu acredito que eu ainda não tinha falado aqui no canal Então por isso que eu vou falar É o seguinte, essa minha guitarra é uma guitarra Tajima Eu acabei tirando o logotipo dela Porque começou a soltar aqui o verniz Aí eu resolvi raspar e deixar na madeira mesmo, enfim Mas é uma Tajima e ela veio com captadores coreanos Dois rambucs, um na ponte, um no braço e um single Só que obviamente não era um captador bem bacana Então quando eu passei a usar mais a guitarra De forma cada vez mais profissional Eu senti que o ganho, o timbre da guitarra Não correspondia muito àquilo que eu buscava E aí eu comecei a minha busca por novos captadores Então aqui eu troquei os captadores Toquei os três captadores Eu tenho dois sem mordanca Um na ponte, outro no braço E um fender aqui no meio O single, né? Então é o seguinte, eu busquei o som que mais me agradava Então começando pelo captador aqui do braço Aqui eu vou tirar completamente os efeitos Eu estou usando apenas o amplificador aqui É o Dump 10, ele é valvulado, tá legal? E aqui eu coloquei o tone no meio E com muito pouco de válvula E o volume razoável aqui Então é o seguinte Esse som que eu gosto muito dele Que é do captador da ponte É do Unico Pro 2 Tá legal? Tá sem mordanca Então ele tem um som Mais encorpado Então é um som mais pra bossa Pra jazz E também Quando eu quero usar Um som mais gordão Na distorção Aí eu venho pra esse captador aqui Do braço Então por exemplo aqui Então por isso que eu escolhi esse captador Que ele é muito legal pra jazz Pra blues Pra bossa Na verdade eu não ia falar blues Eu ia falar bossa Jazz, bossa Samba, MPB Porque ele tem um som mais gordo Digamos assim, né? Também serve pro rock Obviamente Qualquer captador Sai pra qualquer estilo musical Mas esse aqui Ele é muito legal pro jazz Ele é muito legal pra Deixar o som mais encorpado Ele não é completamente grave Ele tem um som O agudo razoável E o médio razoável Só que a gente sente muito mais Um som mais encorpado Nesse captador aqui Agora Quando Eu for pra cá Pro single Esse aqui é um single Taxi Max Da Fender Então é aquele famoso som Mais instalado Que a Fender tem Sei lá Estou inventando moda aqui Então é Esse som mais De Fender Mexendo aqui Mexendo o saco É Porque Eu busquei aqui um som Mais de acordo Com a maioria Do que se toca Por aí Porque eu precisava De um som mais versátil Nessa guitarra Então Esse Taxi Max Aqui da Fender É o single coil Esse aqui é um Que é o único Pro 2 Que está no braço Aqui é um Single coil Da Fender Modelo lá Taxi Max Pro captador do meio Tá Então ele Atinge Esses sons mais Médios e agudos Com bastante brilho Tá legal Então ele tem Esse som mais Agudo Digamos assim E aí quando eu uso Uma distorção nele Ele vai dar Aquele som Mais Fender Mesmo Tá E quando eu vou usar Aqui o som de fora Do novo lugar Que eu estou morando Aqui Uma moto Quando eu uso um chorus Por exemplo Então ele deixa O som Limpo Mais limpo Digamos assim Tá legal Aí eu vou aqui Depois pro som Então quando eu quero Buscar um som mais Pro pop Pro blues Digamos assim Mais de uso De telecaster E tal O som do country O som do Da própria música Mais popular Brasileira Essa mais popular Popularzona Digamos assim Eu venho Pra esse som Do single Aqui Agora aqui É um Sem mordanca Aqui na ponte Que ele é Um Custom Hybrid 59 Custom 59 Hybrid E ele tem O som médio E o agudo Mais ressaltado Só que mais o médio Então ele é um som Mais quente Muito pro rock Muito pro fusion Então é Com a gente Com a gente Isso é sombrio Bright Enfim, tô inventando moda aqui Eu tô meio sem ideia porque eu tô cansado pra caramba Porque eu mudei agora recentemente Mas ó Música Então aqui pro som com No caso é um overdrive com mais ganho É, ele salta mais, digamos assim Um som mais médio, né E era o som que eu tava buscando, né Pros solos principalmente Pro som do fusion, pro som mais Do blues também Da coisa mais rasgada, né Então do classic rock Então essa foi a minha escolha de captadores Que eu realmente demorei um tempo pra escolher E esse é o som que eu gosto Então sempre que eu recomendo algo sobre captadores Sobre timbre É buscar o som que tu gostas E isso não é fácil Porque tu tens que selecionar os guitarristas que tu gostas Pra poder aí fazer um diferencial de captadores Hoje tem aqui Marcas brasileiras excelentes Como a Malagoli Como o Sérgio Rosá Como o Cabreira Tem o pessoal da Custom Pickups também Que eu já dei uma Dando uma observada E é excelente também E é um pessoal que te atende Quase que pessoalmente Igual como eu dou o suporte no curso digital online Que é uma coisa bem Próximo do aluno Também hoje tem esse atendimento aqui no Brasil Eu já ouvi falar muito do Malagoli Que ele faz bastante esse trabalho De entrar em contato com as pessoas De falar com as pessoas E achar qual o timbre que ela tá buscando Então assim Busca primeiramente as bandas que tu gostas O som que tu gostas de tocar E aí faz uma lista Pera aí Quem são os guitarristas dessas bandas? Quais são os captadores que esses caras usaram? Então no caso eu fiz isso Então por exemplo Eu lembro que quando eu fui pesquisar os captadores Esse aqui eu percebi Que era mais ou menos a linha do Slash Mas eu nunca gostei do Slash Digamos assim Tipo Ah eu sou fãzão do Slash Eu sou fã Mas não é o timbre Não era o timbre dele que eu tava buscando Sem querer Era o som que ele usava Digamos assim né Só que Eu fui pelo timbre mesmo né Então conta aí Depois eu passei até a escutar mais O som do Slash E aí eu percebi Caramba Não é que eu gosto do timbre dele de verdade? E a mesma coisa O Tex-Mex Eu fui buscando Fui buscando E falou Opa esse é o som estalado Que eu preciso Por um som que não é a minha cara Digamos assim Eu não gosto de tocar estaladão Não é muito a minha praia Só que eu precisava de um captador Pra fazer base Pra fazer uma cama ali legal né Pra sair também Desse som mais grave né Entrar mais pro agudo E aqui Seria pro som pancada Porque eu sou rock and roll também Eu gosto de rock né Especialmente O rock clássico né Que é um som mais visceral né Então Quando eu uso isso aqui com o V-Drive Ou quando eu uso Por exemplo Com a válvula aqui Completamente saturada Tem um som que eu gosto Que é um som que eu uso Tá sacando? Então esses fãs eu gosto. Música Então isso combinou com o que eu tava buscando. Então assim, vale a pena investir em captador e uma guitarra mais barata. Por exemplo, essa aqui não foi uma guitarra que foi completamente barata. Eu paguei em 2005, paguei R$1.250 nessa guitarra mais ou menos. Ou seja, em 2005 era um valor alto, se for ver. Só que não era uma guitarra top de linha. Exatamente porque ela não tinha captadores de renomes e tal. E nem ferragens top de linha. Mas é o que foi que eu fiz. Troquei os captadores, mudou completamente o som da minha guitarra. Troquei a ponte, troquei aqui a tarraxa. Agora eu vou fazer mais uma nova reforma nela. Trocar todos os potenciômetros, enfim, rever a parte elétrica, a eletrônica dela. Mas vale a pena sim. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu costumo fazer. Mas é isso aí, gente. Eu queria falar sobre captadores, mostrar, demonstrar as possibilidades. E te dar a dica de buscar o som que tu gostas. E aí fazer uma lista de captadores dos guitaristas que tu gostas. Pra poder selecionar o que é que tu queres. Então é isso aí. Por exemplo, essa outra guitarra aqui, eu quero transformar ela no som mais do Jeff Beck. Que é um extrato. No caso eu não vou reaproveitar nada dela. Eu vou reformar ela completamente. Vou trocar todos os captadores. Colocar captadores com a sonoridade mais do Jeff Beck que é que eu estou buscando. Eu estava em dúvida no que eu ia fazer com essa guitarra. E agora eu finalmente me decidi. E aí eu vou buscar captadores. Não vai ser o captador do Jeff Beck. Mas captadores com essa sonoridade do Jeff Beck que eu gosto muito. Que eu escuto bastante o som dele. Ou talvez... Agora já surgiu uma outra ideia. Outra vez, talvez transformar ela mais no som do Mike Stern. Que ele tem uma... Parece uma telecastra, mas é uma Yamaha que ele usa. Enfim. Então é assim que a gente seleciona os captadores que a gente gosta. O timbre que a gente gosta. A gente vai estar buscando o guitarrista que a gente gosta. Referências de álbuns, de discos. E por aí vai. Então é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não é uma coisa muito profunda. Mas é mais na questão prática. E mostrei aqui o som dos meus captadores. E que vale sim. E resumo aqui esse vídeo falando que vale a pena sim. Trocar os captadores da tua guitarra. Para transformar o timbre dela no som mais de acordo com o que teu ouvido goste. É isso aí, gente. Então um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.